E aqui em Manaus, pra todos vocês, é Eu quero ser um rec no rumo Pra deixar minha senha preparada Um, dois, tiro o pé do chão Vai, cara, você Deixa minha senha preparada Que eu vou voltar na bolada E hoje ele tá do lado esquerdo do meu peito Pra eu nunca esquecer que eu sou João Gomes Neto de Nato Gomes E aqui em Manaus, pra todos vocês, é Eu quero ser um rec no rumo Pra deixar minha senha preparada Um, dois, tiro o pé do chão Vai, cara, você Tem que respeitar meu canal, viu? Vai, cara, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse lar Isso é... Só que eu vou voltar na bolada E aqui em Manaus, pra todos vocês, é Eu vou me acabar E aqui em Manaus, pra todos vocês, é Eu vou me acabar Eu vou me acabar E aqui em Manaus, pra todos vocês, é Eu vou me acabar O que é que fala a minha verdade, não basta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Quem só não vai ser antigo, esquecer ela antes de secar o livro Mas a cada doze filhas, só minha vontade de ligar Vou empurrar na frente pra essa vontade Baixar, deve baixar, não é isso aí, lembrei Repita gostar, vou ir, vamos Beleza Toma, Bratão, então Sui 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 Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não